Salve, salve galera do Pomari Hortim Vasos, tudo certinho com vocês? Aqui quem falou é o Junior Romero. E hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo pra vocês de como produzir mudas de maçã da forma mais rápida que existe, gente. Não existe forma mais rápida que essa, tá? Principalmente se você não tá nem na região sul, nem no comecinho daqui da região sudeste. Pra pessoas que estão em lugares mais quentes, essa é a forma mais efetiva e mais rápida que existe. Vamos comigo aqui que eu vou mostrar pra vocês. Bom gente, aqui ó, a gente tem as nossas sementes de maçã, tá? A dica aqui que eu falo pra vocês é conseguirem maçãs do tipo nanicante, tá? Sementes de porta enxerto. Se você não tiver, se você quiser fazer uma muda de maçã gala, fuji, ou alguma dessas mais comuns e encontradas no mercado, pode fazer também. Depois vocês assistem aquele vídeo que eu fiz sobre maçã, pra vocês saberem se vale a pena isso ou não, tá? Mas nesse caso hoje, a gente só vai ensinar mesmo a produzir essa muda de maçã aí facilmente. Bom, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é separar as sementes da polpa da maçã. Quanto mais cedo você separar, mais fácil você consegue tirar ela sem ficar pegando polpa, sem ficar sujando ela, tá? E aí o que você vai fazer? Pegue uma célula dessas de ovos, tá? Que a gente compra no supermercado e encha com substrato, um substrato bem aerado com uma mistura de vermicolita. 30% de vermicolita e 70% de substrato. Igual esse aqui, tá? E aí você vai colocar essa célula aqui, ó, num Tupperware. Num Tupperware com um pouquinho de água no fundo. Igual tá aqui, tá? E aí você vai colocar. Veja o tamanho do seu Tupperware pra você fazer, ou seu pote de sorvete, nesse caso é um pote de sorvete, né? Pra você fazer do tamanho exato, ó. Então no caso aqui, ó, eu peguei 6 células. Porque esse meu recipiente fechado tem 6 células. Aí você faz da forma que você achar melhor aí, tá? E aí você vai fazer um furinho aqui, ó, no seu substrato, tá? E vai colocar duas sementinhas de maçã em cada célula e fechar esse buraquinho. Fechou o buraquinho, você vai regar isso aqui. Deixa bem úmido, tá? O substrato, o meu já está aqui, que eu já umedeci antes, tá? E vai tapar. Tapa bonitinho. E beleza. Aí você vai pôr na geladeira. Um mês depois, você vai tirar isso aí da geladeira, tá? Você pode ficar sempre olhando. Note que a água do recipiente, ele fica tudo aqui em cima, ó. Porque ela evapora e você vai tendo um microclima aqui dentro, tá vendo? A água fica parada. Nesse caso aqui, eu tenho 4 células. As 4 células germinaram. E inclusive, mais células, mais sementes germinaram também. Eu tive 7 sementes germinadas aqui, das 8 que eu coloquei, tá? Uma... A gente vai raliando na realidade, tá gente? Uma delas, ó, eu pus aqui. Eu tirei bonitinho, quando estava crescendo. E pus aqui nesse vaso. Nesse potinho de... Nesse copinho, na realidade, né? Eu furei embaixo e coloquei um substrato e plantei aqui. Já é mais uma mudinha. Outra eu já fiz isso aqui agora, tá? A outra eu tirei e quebrou a raiz. Que ela estava meio grande já. Já estava bem para dentro da terra e quebrou. Então, eu descartei mesmo. Então, aí ó. Aqui a gente já tem 6 mudinhas de maçã, tá? Da forma mais simples possível. Você note que quando você tem esse aparatinho aqui. Você já pode apenas cortar aqui uma célula dessa. Corta uma célula dessa. E pode já plantar definitivamente num... Definitivamente não, né? Mas num pote maior. Tal. Pode ser num pote de pet, vai? Furado embaixo aqui, ó. Você pode cortar. E você não precisa desfazer o torrão. Então, esse método é muito mais rápido e efetivo que o outro que a gente punha no papel toalha ou no algodão. Por quê? Porque depois que você germina essa semente no papel toalha ou no algodão. Você ainda tem que plantar um recipiente e esperar que a muda pegue. Aqui não. Aqui a muda já pegou, entendeu? Você já tem uma muda enraizada. Daqui a pouco isso aqui já vai ter até torrão. Aí você pode, inclusive, deixar aqui por um pouquinho mais de tempo. Pra ela enraizar legal. E aí transplantar com tudo. Já vem com essa camada de papelão aqui que vai se dissolver com o tempo. Entendeu? E aí vai ficar muito legal. Corta ali e planta nessa pet aqui, tá? E depois, quando ela ficar maiorzinha, a gente vai aprender a enxertar ela. Bom, gente. É isso aí. Um vídeo curto, mas bem interessante. Porque é uma técnica efetiva. Quem quiser fazer mudas de maçã, faça dessa maneira. Que eu recomendo muito, tá? Porque depois, pra ficar fazendo o processo de plantio da sementinha bem pequenininha germinada, é mais complicado. Esse aqui é método muito mais rápido. Eu fiz esse método também pra alho. Quem quiser assistir o vídeo, assiste que vale a pena também, tá? Quem gostou desse vídeo, dá aquele like pra gente. Se puder, se inscreve aqui no canal e compartilha com seus amigos. Eu vou deixar aqui desse lado o vídeo do alho, tá? De como germinar alho. E aqui eu vou deixar ouvir o outro vídeo de maçã que a gente fez. Que a gente falava sobre se vale a pena ou não germinar sementes de maçã. Fazer uma mudinha. É isso aí. Abraço a todos. Tchau, tchau pra vocês. Fiquem com Deus.